O Paraná registrou até o último domingo o total de 11.927 incêndios florestais neste ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, isso significa que em cerca de 20 dias, esse número aumentou 17%. Até o dia 1º de setembro, o Estado havia acumulado 10.187 casos desta natureza, e que o problema só não foi maior por causa das chuvas durante o mês, que ajudaram a reduzir a média de ocorrências diárias. Principalmente em agosto e setembro, ali até o dia 13, nós tivemos muitos incêndios. Só no mês de agosto, nós tivemos uma média de 94 incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros por dia. Já em setembro, do dia 1º ao dia 13, a média foi de 129 incêndios florestais por dia atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Se a gente tivesse mantido as condições climáticas aqui no Estado, nós poderíamos ter chego a quase 4 mil incêndios. Então, os números, eles são muito grandes e agora, nesse momento, que as condições climatológicas mudaram, voltou o tempo seco, vai ter um novo período de estiagem, a gente tem que tomar algumas atitudes preventivas. E você pode ser um agente na prevenção dos incêndios florestais, não utilizando o fogo para fazer queima de lixo, queima de vegetação, jogando o lixo no local correto, móveis também velhos, jogando nos locais que são determinados pela Prefeitura, não colocando em terrenos baldios, não soltando balões, que inclusive é um crime e pode iniciar incêndios florestais. Então, contamos com você nessa luta contra os incêndios florestais aqui no Paraná. Em caso de incêndios, o que fazer, capitã? Caso você veja uma pessoa praticando alguma dessas ações, você pode sim fazer uma denúncia. No telefone 156, que é da Prefeitura, ou no telefone 190, que é da Polícia Militar. E eles vão fazer a fiscalização e a atuação nessa situação. O corpo de bombeiros pode ser acionado caso você veja um incêndio. Então, o telefone é 193, não se coloque em risco e acione a corporação para fazer o atendimento.